Graça e Pai, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Gabriel Rodrigues e olha, o vídeo de hoje tá muito top eu vou te ensinar a tocar 50 louvores simplificados, tá bom? A gente simplificou pra você 50 louvores com 4 acordes, sem precisar fazer pestana com a mesma sequência, tá bom? Com a mesma batida tá muito fácil você vai sair daqui tocando 50 louvores, mesmo se você for um iniciante mesmo se você ainda não tá conseguindo tocar músicas no violão mesmo se você tá com muita dificuldade, eu tenho certeza que se você assistir essa aula até o final você vai sair daqui tocando muitas músicas, sério vai aumentar o seu repertório grandemente então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai aprender, tá bom? Algumas músicas foi preciso, claro, a gente vai fazer umas mudanças, né? Vai fazer mudança de tonalidade, vai mudar um pouquinho a versão, alguns acordes a gente vai fazer alguns ajustes só pra tocar nessa progressão que a gente vai tocar hoje, tá bom? Então, algumas só vai dar pra tocar o refrão, algumas dá pra tocar inteira você pode aproveitar, fazer medleys, tocar a música inteira, algumas e aproveitar e aumentar o seu repertório, tá bom? Então, busque o seu violão e vem junto, que agora eu já vou te ensinar como faz esses 4 acordes, tá bom? Quais são os 4 acordes que a gente vai usar pra tocar 50 louvores? São acordes muito simples e muito conhecidos, o primeiro acorde é o acorde de sol maior Lembrando, se você tiver dificuldade de montar esse acorde, pausa o vídeo, tá? Vai estar aparecendo um diagrama, tá aparecendo aqui na minha mão, pausa e faz com calma Então, olha, acorde de sol maior Muito simplesinho Acorde de ré maior, ó Muito fácil também, ré maior Mi menor E dó maior São esses 4 acordes, é essa sequência, isso não muda, é só você decorar, ó Sol, ré, mi menor Dó Vai ser essa sequência a música inteira, tá bom? E agora eu vou te mostrar a batida Qual é a batida que a gente vai usar? É uma batida muito tradicional, é muito fácil Você vai fazer junto comigo agora, ó Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo Pegou? Faz junto comigo, tá bom? Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo Trocou, ó Ré Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo Trocou, mi menor Baixo, baixo, cima, cima, baixo Trocou Baixo, baixo, cima, cima Baixo, baixo É isso Se você tiver dificuldade, pausa, faz com calma Decora os acordes, decora a batida E você vai ver que é possível tocar 50 louvores com isso que eu te mostrei agora É muito legal e muito interessante Você vai ver que é possível Os meus irmãos vão vir me ajudar A gente já gravou um vídeo assim, na verdade Eu gravei com 30 louvores, né? Uma época E foi um vídeo que o pessoal gostou muito Mas eu decidi regravar com mais canções, com mais opções E agora com um áudio melhor, uma câmera melhor, uma edição melhor Meus irmãos vão cantar daquela No vídeo antigo fui eu que cantei Então você vai ver que esse vídeo vai ficar bem melhor Porque eles cantam bem melhor do que eu Eles já estão se preparando E eles vão vir aqui cantar junto com a gente 50 louvores sem parar Não vai ter enrolação A gente vai cantar direto 50 louvores, tá bom? Com esses 4 acordes, essa sequência Eu vou tocar, você vai ver que é os mesmos acordes A mesma sequência e a mesma batida, tá bom? Então você vai ver que é muito fácil e muito simples Mas antes da gente ir para essa parte do vídeo Eu quero te mostrar algo muito interessante Que tem aqui no meu canal Que está ajudando muitas pessoas Que é essa pochila Que eu fiz com os 50 louvores mais fáceis Mais simplificados Não são os louvores que eu vou ensinar hoje Tem alguns louvores que eu vou passar hoje Que tem na pochila Tem bastante louvores que eu vou tocar hoje Que tem na pochila Mas tem alguns louvores que são ainda mais fáceis Com 2 acordes, 3 acordes Está tudo nessa pochila Eu separei os 50 louvores mais fáceis Que existe aí no mundo E coloquei dentro dessa pochila, tá bom? Essa pochila Ela está tudo muito simplificada A gente fez muito bonitinha, tá bom? Muito caprichada Passamos por edição Muito legal mesmo, olha Todas as tablaturas Os diagramas, tudo certinho As notas Muito bonita mesmo, tá? E se você quiser uma pochila assim Claro que ela vai vir no seu e-mail Aqui, no caso Eu imprimi essa aqui pra mim Porque eu gosto muito dessa pochila Desse meu trabalho Eu tenho muito orgulho De ter feito um trabalho desse Então eu imprimi pra guardar pra mim mesmo E eu gosto de mostrar pras pessoas Como que ficou bonito Mas se você quiser uma pochila dessa É muito simples de você adquirir Vai chegar no seu e-mail É só você clicar No link na descrição, tá? O primeiro link que aparece aí É só você clicar e garantir a sua pochila Que cai direto no seu e-mail, tá bom? Vai tá explicando lá como funciona Tudo certinho Mas olha pra vocês verem Música com dois acordes, ó Sol e Dó Muito facinho mesmo E eu tenho certeza que se você é um iniciante Se você tá com dificuldade Se você quer aprender a tocar o mais rápido possível Na sua igreja No grupo de jovens Na sua casa Você vai conseguir, tá bom? Então é isso Não deixe de dar uma olhada depois No final ali do vídeo Agora a gente vai tocar 50 canções Mas no final do vídeo Clica ali na descrição E veja E aproveite isso Porque vai chegar online no seu e-mail Depois você pode imprimir Você pode carregar no seu celular No seu notebook E a pochila é maravilhosa Sério Tem só elogios As pessoas só me agradecendo Que conseguiu tocar na igreja em uma semana Que conseguiu tocar com a família Que conseguiu ter o sonho, né? De realizar esse sonho De realmente tocar uma música De se conectar com Deus E isso é o mais bonito de tudo Então Essa pochila Desse jeitinho aqui Ela vai vir pra você No seu e-mail, tá bom? E se você quiser imprimir E tirar a xerox E fazer como uma pochila Ou como um caderno Como eu fiz mesmo Pra guardar Você pode fazer Colocar no seu violão E carregar com você Pra qualquer lugar, tá bom? Mas agora Vamos direto ao ponto Você vai aprender a tocar 50 louvores, tá? 50 louvores Que ninguém nunca te ensinou Aqui na internet, tá bom? Você vai aprender a tocar De uma maneira fácil Simples e rápida Então é só ficar comigo Já busca o seu violão Porque agora Eu vou estimar os meus irmãos E a gente vai tocar 50 louvores Sem parar Na mesma sequência Com os mesmos acordes E com a mesma batida Bom, galera Então Eu trouxe os meus irmãos O Gui Olá, pessoal A Jaque Oi, pessoal Bom, tá aparecendo O Insta deles aqui embaixo É só vocês seguirem Também tem na descrição Vocês podem seguir eles depois E lembrando que eles vão ajudar Hoje a gente a cantar Os 50 louvores simplificados Que a gente fez pra você Então já deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Tá bom? E é isso Pega o seu violão Busca lá o seu violão E toca junto com a gente Esses 50 louvores Tá bom? Não temo ondas Não temo vento Medo se foi E sobre as águas Me faz andar Você me chamou Você me chamou Jesus Te amo Como eu te amo E para sempre Te adorarei Te adorarei Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Deus Repousar em Deus Traz a ti Pensar só em ti Complicar as barreiras Do mundo aqui Voar como o Pai Nas asas da fé E se me vestido De glória e poder Damos que uma coisa vou perder Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Da minha vida Uma coisa Vou perder Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Da minha vida Eu me venho Aos teus pés És tudo O que eu preciso Pra viver Eu me lanço Aos teus braços Onde encontro Meu refúgio Todas as coisas Couperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer Que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim Eu te agradeço Oh Deus Você lembra de mim E pelo teu favor E o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro Eu não desisto Eu sou de Deus Eu sou de Cristo Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo A tu Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Semos inundados Muita glória Senhor O que fazer Pra onde ir Se só tu tens Senhor As palavras de vida Eterna Quando eu chorar Vou me lembrar De até aqui Sua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vim a pôr tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vim a pôr tão grande assim Pra sempre exaltado és Pra sempre adorado és Pra sempre ele viver Ressuscitou 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 Aqui que tem os meus pensamentos Me guarda Este é o que me ama E se alguém me ama Será amado do meu Pai Eu também o amarei E me manifestarei A ele A ele A ele A ele Eu pebro o meu vaso Eu pebro o meu vaso Aos teus pés Aos pés do meu amado Eu pebro o meu amado Eu pebro o meu vaso Eu pebro o meu vaso Aos teus pés Eu pebro o meu amado E Deus está te ensinando a ser forte Dentro daquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Eu pebro o meu amado E Deus está te ensinando a ser forte Dentro daquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Estou aqui pra te falar Cometo não te decepcionar Mas caí Me perdi E me afastei de ti Meu coração quer te falar Cometo não te decepcionar Me perdoa Quero recomeçar Hoje me entrego Hoje me rendo Hoje confio Em teu amor Minha alegria Minha esperança O meu socorro Vem do Senhor Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem Não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tira a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr o ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Mãe Is minha rampura A minha esperança Tem que me afé Firmar Boostar Eu não temerei Eu não temerei Is minha rampura A minha esperança, que minha fé firmada está Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Que seguro estou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Deus Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não Toque em mim de novo, enche-me de novo Eu não me vejo, sinto a presença Toque em mim de novo, enche-me de novo Eu não me vejo, sinto a presença Deixa queimar, deixa queimar A tua cruz me deu uma nova chance Hoje já não sou as que eu era antes Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar Eu sonho que tenho a liberdade, agora sei que sou livre de verdade Em ti eu posso confiar, seu amor não vai falhar Oh, 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 apaixonado Apaixonado, apaixonado Apaixonado por você, Senhor, estou Tua alegria Se a sua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Porque eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Oi Jesus Oi Jesus Podes me ver Podes me ouvir Derrume a sua paz Sobre a minha cabeça Tendo a sua paz Eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo Eu te sinto perto O processo que vai me curar A ferida eu deixo tu fechar Jesus na dor Eu vejo teu trabalhar Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe a guarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar Aqueza minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Eu sei que vai Vai valer a pena Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos virá nova atrás Acredito na cruz de Cristo E que a morte já venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o dedo me cercar Ou se o vento soprar Se o nome eu clamarei Ele me guardará Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas E este na ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte Ele não dará paz Diante dos teus olhos E Ele vem E Ele vem Saltando sobre os montes E Ele vem E Ele vem Saltando sobre os montes Eu quero ser curado E ajudar Curar também Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Fazer o que eu posso Para me ajudar Se justa e gosta Doente Como era Jesus E eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Librando o meu coração O que não é teu E eu sei Que todas as vezes Vem Para minha mente Librando o meu coração Fala comigo Fala comigo Preciso ouvir sua voz Preciso ouvir sua voz Fala comigo Fala comigo Eu preciso ouvir sua voz Preciso ouvir sua voz Em coração Não precisa se assustar Em coração Vê se aprende a confiar Ele cuida de ti Cuida de ti Cuida de ti Em coração Não precisa se assustar Em coração Vê se aprende a confiar Ele cuida de ti Cuida de ti Cuida de ti O que eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes É milagre que eu espero Tu podes Se não vem me socorrer Leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é meu lugar Eu vou depressa Pra me encontrar De graços abertos Em meu lugar Grande Tão grande Alto Tão alto Fundo Profundo É o seu amor Abra os olhos Abra os olhos do meu coração Quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Quero te ver Quero te sentir Quero te sentir Quero te sentir Na célula Em qualquer lugar E se divertir Eu tenho certeza Que seu repertório vai aumentar Bastante né Então primeiramente agradecer Meus irmãos né Gui Jaque né De novo tá aparecendo no Instagram deles Não esqueçam de seguir eles lá no Instagram Trocamos alguns pedacinhos Algumas letrinhas Mas com certeza Já pedimos desculpas Claro por alguns erros Mas foi pouquinha coisa né Porque realmente é muito louvor né Então é impossível Mas foi pouquinha coisa Eu acredito É verdade Tenho certeza Que se você pegar firme E você assistir novamente o vídeo Vai te ajudar bastante Se ficou alguma dúvida Comentar o repertório Isso Vai poder tocar Muitos lugares E muito mais músicas Coisas novas e diferentes Então é muito legal isso E é isso Deixa nos comentários Qual foi a canção Que você mais gostou Se você quer mais vídeos Com a presença deles aqui Então deixa tudo aí embaixo Certinho escrito Curta esse vídeo Se você ainda não curtiu Se esse vídeo te ajudou Não esqueça tá bom De curtir Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo É muito importante Compartilha no grupo da igreja No grupo da família Compartilha pra geral Que ajuda muito o nosso projeto E que ajuda a crescer o nosso canal Tá bom E é isso né Não se esqueça Se você quiser mais louvores assim Tem uma pochila né Tá ali na descrição 50 cifras simplificadas Pra você conseguir tocar na sua igreja O mais rápido possível Tá aí embaixo É só clicar no link E garantir a sua pochila Tá bom? É isso né A gente já tá aparecendo Várias opções de vídeo aí É só você clicar numa opção A gente já se encontra Na próxima aula Tá joia? Então vamos nos despedir Tchau tchau E até o próximo vídeo hein Tchau 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 tchau